Ontem à noite, por volta das oito e meia, aconteceu um grave acidente de trânsito ali na estrada da praia, no bairro da Independência. Em relação a esse assunto, eu converso com o Tenente Diniz. Tenente, mais um grave acidente de trânsito aconteceu ali na estrada da praia. Com certeza, tivemos estacionamento desse acidente que ocorreu lá. Fomos verificar as imagens. Um acidente foi grave, causou grandes prejuízos materiais, mas graças a Deus não tivemos nenhuma vítima. As pessoas não sofreram sequelas graves e foi um livramento, na verdade. Então a gente aproveita para pedir que as pessoas tenham mais consciência no trânsito. A gente percebe que um deles estava em alta velocidade, o outro atravessou sem prestar atenção, os dois não tinham habilitação, motocicletas sequer estavam emplacadas, uma delas. Então, o conjunto da ópera, estava todo mundo errado. A partir do momento que o indivíduo pega um veículo automotor sem estar habilitado para isso, ele já está incorrendo no ilícito. Então, agrava-se, logicamente, com a questão da ingestão de bebida alcoólica. Então a gente orienta as pessoas para que elas não abusem, não utilizem bebida alcoólica se for dirigir e dirija com cautela. A pessoa já não é habilitada, já anda sem capacete. Ainda assim, prefere dirigir em alta velocidade, alguns ficam levantando pneu dianteiro. Então, se já está errado, procure não incorrer num erro ainda mais grave. Então, essa é a orientação da Polícia Militar. E a gente está nas ruas para proibir esse tipo de ilícito. E quem visualizar, flagrar pessoas empinando motocicletas, dirigindo embriagado, ligue para a Polícia Militar que nós imediatamente faremos o deslocamento para tentar conter. Agora, a Tenente Diniz, é de suma importância ressaltar que uma das pessoas envolvidas nesse acidente de trânsito, ela não prestou nenhum socorro à outra vítima e se evadiu imediatamente ali do local. Sim, se evadiu do local. Quando a Polícia Militar chegou lá, um já tinha ido para o hospital e a motocicleta do outro só estava abandonada lá. A motocicleta estava muito planificada, a frente da motocicleta estava completamente deteriorada. Então, a gente conduziu para a delegacia e hoje será dado a destinação correta, possivelmente será encaminhada a parte do DTA. Agora, Tenente, o que a gente vê, a gente observa no nosso dia a dia, é que algumas pessoas ainda continuam avacalhando no trânsito, andando sem capacete, conduzindo as suas motocicletas em alta velocidade e principalmente conduzindo as mesmas com três pessoas. Isso é crime, né? Sim, mas a gente orienta para que não façam isso. Isso é grave, ontem a gente topou um pai conduzindo um filho, acho que não tinha nem dois anos de idade o menino, estavam os dois sem capacete, é uma situação completamente vulnerável, a gente parou e deu a devida orientação, né? Para não causar maior prejuízo àquela criança. Então, a gente solicita, a gente pede para que essas pessoas parem de incorrer nesse tipo de erro. Se vai sair, coloque seu capacete, saia com apenas um garupa, né? A motocicleta foi feita para conduzir apenas uma outra pessoa. Não conduzir três, quatro pessoas, ainda todo mundo sem capacete, muitas vezes é o condutor embriagado, né? Então, se todo mundo se conscientizar, com certeza os índices de acidente no trânsito irão reduzir drasticamente. Então, é essa a nossa solicitação. Tá certo. Portanto, a nossa reportagem se encontra aqui no prédio da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar, trazendo essa informação a você, telespectador. na imagem de circuito interno, você observa o momento exato desse grave acidente de trânsito. Tá aí, ó. A pessoa vai tentar aí, né, passar na via, atravessar a via, e outro cidadão que até o momento não foi identificado, ele vem em alta velocidade com o seu veículo e causou aí todo esse acidente de trânsito ontem à noite ali na estrada da praia. E aí, ó.